Olá, boa noite a todos e a todas, amigos e amigas, dos quais sinto muita falta. Estamos aqui para mais um sábado, para a gente ter nossa reunião, remotamente, mas ainda assim, presentes aqui e unidos. E eu queria fazer um louvor rapidinho com vocês, mas antes fazer uma oração só para pedir para Deus estar com a gente nesse momento. Senhor Pai, eu te agradeço por mais um sábado, Deus te agradeço porque o Senhor nos permite estarmos aqui, mesmo que a distância, Deus. E porque o Senhor tem cuidado de nós nesses dias, Pai, cuidado de nós em meio a toda essa loucura que a gente tem vivido, Deus. A gente sabe que o Senhor continua sendo presente, Deus. O Senhor continua sendo nosso Deus fiel. Eu peço agora para que o Senhor possa abençoar esse momento que a gente vai ter de louvor, abençoar também a palavra através da vida do Cauê, Deus. E para que o Senhor possa fazer com que os nossos corações sejam abertos, Deus, para recebermos essa palavra, Deus. Para que o Senhor fale aos nossos corações e para que a gente também possa estar aptos para ouvir. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, estamos aí, né, já milhares de anos na pandemia. E eu acho que uma característica comum do isolamento é você se sentir justamente isolado. E eu acho que, né, se fosse só o isolamento seria uma coisa. Mas tendo a pandemia também acontecendo, eu acho que isso só é intensificado. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, breve, né, antes da gente cantar as músicas. Porque eu queria que a gente focasse hoje no fato de que Deus é nosso Pai. Então, a gente muitas vezes tem um relacionamento com Deus de amigo ou de senhor e servo. Mas a gente também tem que se lembrar que Ele é nosso Pai. E um Pai quer ver o filho bem, quer dar o melhor para o filho, quer cuidar do filho, quer estar com o filho, independentemente de qualquer circunstância, qualquer situação. Então, eu acho que nesse contexto é muito importante a gente frisar isso. E lembrar que Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai que vai disciplinar, que vai corrigir. Mas Ele faz isso justamente porque Ele quer nos ver crescer, porque Ele quer nos ver bem. E, enfim, Ele quer que a gente tenha um futuro muito bom. E aí, eu queria só ler dois versículos para a gente começar. Aí a gente já vai cantar. E beleza. O primeiro é Salmo 103, 13 e 14. Ou seja, Deus tem compaixão da gente e Ele sabe que a gente é humano. Ele sabe da nossa fraqueza. Então, a gente tem que se lembrar disso, entendeu? Lembrar que Ele olha para nós com um olhar de amor e de compaixão nesse sentido de que Ele sabe que a gente é frágil, que a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem momentos nos quais a gente não está se sentindo bem. Ele sabe de tudo isso. Ele é extremamente paciente. Mas Ele quer ter o contato. Ele quer ter o relacionamento, entendeu? Então, a gente não pode ficar simplesmente se sentindo mal de chegar na presença de Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa das nossas, sei lá, de tudo de ruim que tem dentro de nós. A gente não pode se sentir envergonhado e, tipo assim, simplesmente ignorar a presença de Deus. A gente tem que reconhecer, sim, quem nós somos a partir dEle e reconhecer que Ele quer ter o relacionamento com nós, apesar de quem nós somos. Então, Ele consegue enxergar além de todas essas falhas, de todas essas questões nossas. E Ele olha justamente com compaixão, com amor, querendo nos dar o melhor, querendo nos ajudar, querendo ter o relacionamento com a gente, para que a gente possa ter um futuro muito melhor do que a gente teria sem Ele. Então, a gente vai tentar nesse sentido, reconhecendo o nosso Deus como Pai, reconhecendo que Ele quer estar com a gente e que Ele está com a gente. É o mais importante de tudo, Ele sempre está com a gente. E se você está se sentindo meio mal, por conta da pandemia, por conta do isolamento, se você está se sentindo sozinho, medita em cima dessas músicas, medita em cima desses ensinamentos e fala com Deus, abre seu coração, expõe para Ele tudo aquilo que você está sentindo, porque você não precisa ter vergonha da sua fraqueza, mas você tem que se achegar nele para que Ele possa trabalhar a partir dessa fraqueza e te fortalecer. Amém? Amém. 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 Essa ida ela vem de ti Olhai pra mim Pois a tua palavra vem pra ensinar Que a minha palavra pode emanar De fato eu escuto com a tua voz Olhai pra mim Deus, Pai, me ajude a ver A suficiência da tua palavra Deus, Pai, me ajude a entender Que o vento lá fora assusta Mas que eu sou teu Vou procurar respostas em meu coração Aos medos, ao céu e à escuridão Toda a nossa ida ela vem de ti Olhai pra mim Pois a tua palavra vem pra ensinar Que a minha palavra pode enganar De fato eu escuto com a tua voz Olhai pra mim Deus, Pai, me ajude a ver A suficiência da tua palavra Deus, Pai, me ajude a entender Que o vento lá fora assusta Mas que eu sou teu 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 Deus, Pai, me ajude a ver A suficiência da tua palavra Deus, Pai, me ajude a entender Deus, Pai, me ajude a entender Que o vento lá fora assusta Deus, Pai, me ajude a ver A suficiência da tua palavra Deus, Pai, me ajude a entender O vento lá fora assusta Mas que eu sou teu Eu Vi mil histórias de como Uns vêm a ti Mas eu Vi tua doce voz Na escuridão me dizendo Que se agrada de mim Que eu nunca estou só Tu és um bom, bom Pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou 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 Eu sei Que muitos procuram respostas Em todo lugar Mas eu sei Mas eu sei Que nós É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Tu és perfeito em tudo o que faz Pra nós Tu és um bom, bom Pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Tu és um bom, bom Pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Que estava tendo uma reunião Da liderança do Ministério E ali surgiu a ideia de Nas próximas semanas Alguns dos nossos jovens trazerem Mensagens aqui, né? E pô, gente, legal Confesso que eu estava, de alguma forma, com alguma saudade De poder compartilhar alguma coisa com vocês Então, que bom Que a gente pode estar aqui, que Deus tenha misericórdia de mim E que eu consiga transmitir Aquilo que Deus falou comigo ao longo dessa semana E interessante que no momento Ali na reunião, em que surgiu a ideia De alguns jovens trazerem mensagens Eu, na hora, já tinha um texto Na cabeça, que é o texto que eu vou Usar aqui como Base para essa nossa reflexão É mais uma reflexão, eu não gosto de Chamar de sermão ou algo assim Afinal de contas, eu não sou pastor de ninguém Então, é uma reflexão Que eu quero ter junto com vocês Em cima do texto de Efésios O capítulo 5 E a nossa base principal vai ser entre os versículos 15 ao 20 A gente vai ver algumas coisinhas pontuais Fora disso, mas a base dessa reflexão é Efésios 5 De 15 a 20 O texto diz assim Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios, mas como sábios Remindo o tempo, por quantos dias são maus Por isso, não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade do Senhor E não vos embriagueis com o vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós em salmos e hinos E cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Bom, o texto começa ali No primeiro versículo Portanto, vede prudentemente como andais E aqui a gente vai ler alguns versículos pontuais Desse mesmo capítulo de Efésios O capítulo 5 Mas alguns versículos anteriores Que quando eu estava lendo o capítulo todo Para mim essas coisas me saltaram aos olhos Assim como Como indicações de como sermos prudentes De como vivermos prudentemente Andarmos prudentemente Não como nécios, mas como sábios Logo ali no primeiro versículo No capítulo 5 O apóstolo Paulo Ele escreve Sejam imitadores de Deus Como filhos amados Logo no versículo 2 Na sequência Vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta de sacrifício O versículo 3 É o próximo Entre vocês Não deve haver nem sequer Menção de imoralidade sexual Nem de qualquer espécie de impureza Nem de cobiça Agora a gente vai para o versículo 10 No capítulo 5 de Efésios Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor E o versículo 13 Tudo o que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz Torna visível Todas as coisas E esse último versículo Eu acho muito interessante Porque Para mim parece que Ser prudente É justamente fazer As coisas na luz Ser sábio É andar na luz E não fazer Nada que fique oculto Porque Se nós somos Filhos De Deus E se Deus é a luz Que nos ilumina Ou seja, somos Filhos desse Deus Vivo Que ilumina É claro que Aquilo que a gente faz Uma hora ou outra Vai estar na luz Então Fazer coisas Ocultas Definitivamente É ser Imprudente Então esse último versículo O versículo 13 Me chama muito a atenção por isso Tudo o que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz Torna visíveis Todas as coisas Portanto Ser prudente Talvez aqui Pegando esse versículo Ou seja Fazer as coisas na luz De forma que todos saibam Os nossos irmãos As pessoas próximas a nós E aí eu acabo Pensando em situações Muito práticas De coisas que eu faço Inclusive isso aqui É tudo primeiro pra mim A gente tem hoje Os melhores amigos No Instagram E ali é meio que Um lugar onde a gente pode Postar coisas Que a gente não quer Que todos vejam É claro que isso Em alguma extensão Isso é legal É bacana Coisas ali Pessoais Que a gente só quer Compartilhar com os nossos amigos Mas às vezes a gente pode Colocar coisas ali Que a gente Se envergonharia Que outras pessoas Soubessem Que a gente está fazendo A gente pode colocar ali Coisas que a gente sabe Que não deveria Fazer Mas a gente sabe Também que as pessoas Que vão ver ali Vão achar legal Talvez Enfim É só um exemplo besta De algo Do nosso cotidiano Que muitas vezes A gente está fazendo De forma imprudente Sabe E colocando ali Expondo ali Para as pessoas Que a gente quer As nossas imprudências Bom, os outros versículos Esses primeiros versículos Que eu li Eu comentei agora Um pouco sobre o versículo 13 Os outros Eu vou comentar Um pouco mais à frente Mas a ideia aqui É pegando aquele O versículo 15 Que é o Primeiro versículo Do nosso texto base E lendo um pouco Para trás Tentar entender Um pouco melhor O que é ser prudente Bom, ok E esse O primeiro versículo Do nosso texto lá O versículo 15 Vê de prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios E aí eu trouxe Um outro texto aqui Que é o texto em Tiago Capítulo 1 Versículo 5 Apenas Que diz Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá livremente De boa vontade E lhe será concedida Então é claro que assim Esses versículos todos Que eu coloquei aqui Para nos indicar O que é ser prudente Como andar Não como nécios Mas como sábios Isso aqui não é tudo São alguns versículos Pontuais que eu cacei ali E me saltaram aos olhos Mas a sabedoria É algo que a gente Precisa pedir a Deus Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça a Deus E eu posso dizer Que eu tenho muita Falta de sabedoria Muita E a orientação aqui É que a gente peça a Deus Porque ele dá A todos Livremente De boa vontade Nessa tem uma coisa Que a gente tem certeza Que se pedir Deus vai dar essa coisa Sabedoria Porque está escrito Beleza A gente pode partir Para o segundo versículo Da nossa base Do nosso texto base Que é o versículo 16 Que diz Remindo o tempo Por quantos dias são maus E aí Eu fui atrás De entender O que é remir o tempo E o que eu encontrei Que Nossa achei muito da hora A diferença entre as duas palavras Remindo o tempo Então o tempo é uma palavra Por quantos dias são maus Então parece que são duas palavras Que se referem a mesma coisa Mas elas são duas palavras diferentes E no original em grego Isso também acontece São duas palavras diferentes Para tempo É cairosa a palavra E para dias É cronos E essas duas palavras Têm significados diferentes Sentidos diferentes Elas não se referem A mesma coisa O cairosa Ele se refere A um tempo específico O tempo da graça de Deus Que é o tempo que a gente vive E o cronos Ele é o tempo cronológico Então os nossos dias Os anos Enfim O nosso momento A nossa situação O nosso contexto De uma forma Cronológica Realmente Então tipo Século 21 2020 Enfim Então o que O que esse versículo nos diz É que Os dias são maus 2020 É um ano Ruim A partir de um certo ponto De vista O século 21 É um tempo Ruim De um certo ponto De vista Muitas coisas Que a gente sabe Que não agradam A Deus Mas o remir O tempo Esse tempo É o tempo Específico Tempo da graça E essa palavra Remir Ela significa Resgatar Ela tem algo a ver com isso Com resgatar Sabe Então Ou com aproveitar Tanto que na NVI Na nova versão internacional Esse versículo Está escrito assim Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias são maus Então Aproveitar E que oportunidade é essa Que oportunidade é essa Aproveitar ao máximo Cada oportunidade A oportunidade Que nos foi dada De viver Em dias maus Em dias de morte Em dias de sofrimento A oportunidade que nos foi dada De viver E viver em abundância Graças ao sacrifício de Cristo Que nos leva A condição de filhos E filhos semelhantes a Jesus Então dessa forma Remir o tempo É em meio aos nossos dias Dias maus Em um mundo Tomado por coisas ruins Nos tornarmos semelhantes a Jesus Aproveitando a oportunidade A grande oportunidade Que nos foi dada Por graça E isso é exatamente O que a gente Leu lá no início Naqueles primeiros versículos Do capítulo 5 Que eu fui retomando Se eu não me engano É o versículo 1 E o versículo 2 Sermos imitadores de Deus Sermos mais parecidos com Jesus Viver em amor Como Jesus Remir o tempo Como a gente acabou de ver É aproveitar essa oportunidade E nos tornarmos semelhantes a Jesus Porque a oportunidade é essa Nós ganhamos vida Vida em abundância Para sermos filhos semelhantes a Jesus Isso é remir o tempo Isso é ser prudente Viver em amor Como Jesus viveu E o versículo 2 lá Diz que Vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta de sacrifício Que a gente está falando Em sacrifício E aí eu não pude deixar de pensar No texto lá em Filipenses 2 O versículo 3 Que diz Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Superiores a si mesmos Viver em amor Como Jesus Que se sacrificou Enxergar o outro Superior Enxergar o outro Como o mais importante Entender a necessidade do outro Como maior do que a minha necessidade E o tema dessa reflexão Não é sobre O momento histórico Que a gente está vivendo De pandemia Ou da quarentena Não é Mas a gente está inserido Nesse contexto Como igreja Como corpo de Cristo E eu não pude Deixar de pensar nisso Sobre enxergar A necessidade do outro Como maior Do que a minha necessidade E eu vou Tocar um pouco nesse assunto Ali na frente Mas eu não Eu não pude deixar de pensar Sobre quais são As minhas necessidades Nesse tempo Quais são as minhas necessidades Nesse período E eu percebi Que as minhas necessidades São muito poucas Sabe Talvez eu esteja sentindo Falta dos meus amigos Talvez eu esteja sentindo Falta Das reuniões presenciais Mas tem gente morrendo Sabe Tem famílias Perdendo Seus entes queridos Não tem como A gente não enxergar A necessidade Dessas pessoas Como infinitamente maior Do que a minha Própria necessidade Eu vou tocar um pouquinho Mais nesse assunto Ali na frente No final Da nossa reflexão Mas então Seguindo No nosso texto No versículo Dezessete Agora E agora Eu vou um pouquinho Mais rápido Até o final do texto Não sei quanto tempo Já deu Mas eu não queria Passar de vinte minutos Acredito que ainda Não tenha dado Mas vamos lá O versículo Dezessete Então Por isso Não sejais insensatos Mas entendei Qual seja A vontade do Senhor E aqui de novo A importância De entendermos Qual é a vontade de Deus Como a gente leu Lá no verso três No início Quando eu estava Retomando Os primeiros versículos Do capítulo Que o versículo Três Diz É o três Não, perdão É o versículo dez Desculpa Falei errado Aprendam a discernir O que é agradável Ao Senhor E aqui No versículo Dezessete Não sejais insensatos Mas entendei Qual seja A vontade do Senhor Então aqui A importância De entendermos Qual é a vontade de Deus Buscarmos Sabedoria Pedir sabedoria A Ele Justamente para discernir Qual é a vontade dele E aqui mais uma pista De como sermos prudentes A prudência Ela está Toda ela contida Na vontade de Deus Ser prudente É andar na vontade de Deus O versículo dezoito E não vos embriagueis com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito E agora os nossos dois últimos versículos O dezenove E o vinte Falando entre vós Em salmos e hinos E cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças Por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E aqui eu vou voltar A tocar naquele assunto Das nossas necessidades Ou daquilo que a gente Considera como necessidades E Colocar isso Em choque Com os nossos privilégios Porque Lendo esse Esse finalzinho aí Dando sempre graças Por tudo Ao nosso Deus e Pai Eu me dei conta Do quanto eu não faço isso Do quanto eu vivo Reclamando muitas vezes De muitas coisas E o quanto isso é ingrato O quanto isso é injusto Tendo em mente O tamanho dos meus privilégios E aí eu volto a pensar Nesse momento que a gente Está vivendo Sabe Os maiores problemas Que eu senti Durante esse tempo todo De afastamento Talvez sejam Problemas emocionais De sentir falta Das pessoas De sentir falta Das reuniões De sentir falta Dos rolês Sabe Mas eu não senti Na pele A falta de comida Por exemplo Eu não senti Na pele Perder um parente Querido Sabe A gente tem A igreja O corpo de Cristo Que se preocupa Né Então As pessoas Na igreja Que talvez Sejam mais necessitadas Mais carentes Tem Tem Outras pessoas Que as amam E que se preocupam Nesse tempo de frio Nas últimas semanas Eu também fiquei Muito pensativo Pessoas nas ruas Morrendo de frio E a gente Dentro de casa Coberto Quentinho E Nesse tempo Em que muitas pessoas Perderam empregos Acredito que A grande maioria Aqui com quem eu Estou falando Continua bem Estável De alguma forma Sabe É claro que é um Momento difícil Para nós todos Mas A gente tem Uma série De privilégios Uma série De privilégios Nessa A gente acha Que a gente Está sofrendo De alguma forma A gente não tem Ideia Do que é Sofrimento E muitas vezes A gente vive Reclamando Praguejando Murmurando Por qualquer coisinha Que dá errado No seu dia Sabe Você está trabalhando E o computador Trava E isso é motivo Pra Pra gente Já Se estressar E ficar bravo E a grande verdade É que mesmo Se a gente não Tivesse esses privilégios Como o Paulo Que está escrevendo aqui Que passou frio Passou fome Passou sede Mesmo se nós Não tivéssemos Esses privilégios Nosso coração Ainda assim Deveria ser De alegria E gratidão A Deus Por todas as coisas Porque afinal de contas Nós recebemos A grande oportunidade De sermos feitos Filhos de Deus Aprendermos Qual é a sua Boa vontade E em sua graça Sermos usados Na vida dos outros Considerando-os Superiores a nós mesmos É isso O que Deus Falou comigo Nessa semana E é isso Que eu queria Compartilhar com vocês Espero que Deus possa ter falado Ao seu coração também E que a gente Aprenda a ser prudente Dessa forma Andar Em sabedoria E não como néstos Considerando os outros Superiores Vivendo em amor Como Cristo viveu Aprendendo qual é A vontade de Deus Para vivermos nela E em tudo Em tudo Dando graças Porque a gente recebeu Uma oportunidade Que Por graça né A gente recebeu Uma oportunidade Que é a maior oportunidade Que a humanidade Recebeu Na história Então é isso Que Deus abençoe vocês E a gente Se vê em breve Se Deus quiser Um beijo E aí Que Deus abençoe Obrigado.